O Castelo Como toalhas bordadas contam pedaços de história És semente, flor e fruto, mesa do vinho e do pão Do ventre do teu reduto vem festa à celebração Em cada rua ou travessa, Alameda, Largo ou Praça Os passos de quem lá passa, São passos de quem regressa Vamos escrever no chão, Vamos pintá-lo no muro, Guimarães do coração Europa faz-se futuro, Para sermos tidos num Começa o tudo de novo, Podemos ser todos um Cada um será o todo Vem Santiago ao lugar, Paris ao Campo da Feira E virar Roma ao plural, Atenas à Oliveira Tão longe aqui à beira, Seguiremos lado a lado Quando bailarmos do ladro, E saltarmos a fogueira Vamos escrever no chão, Vamos pintá-lo no muro, Guimarães do coração Europa faz-se futuro, Para sermos tidos num Começa o tudo de novo, Podemos ser todos um Cada um será o todo O povo está a quem diga, Nas cordas de um cavaquinho No despolhar de uma espiga, Até num pano do linho São Nicolau, São Gualté, Torres, Muralha, Calçada Uma gente que se quer, Uma cidade que aguarda Vamos escrever no chão, Vamos pintá-lo no muro, Guimarães do coração Europa faz-se futuro, Para sermos tidos num Começa o tudo de novo, Podemos ser todos um Cada um será o todo Vamos escrever no chão, Vamos pintá-lo no muro, Guimarães do coração Europa faz-se futuro